Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Isso aí, galera! João Marcos e Matheus também é forró Amor, vou te deixar Mas não vou chorar Vai doer em mim Sempre que lembrar Outros momentos que eu tive com você Ficarão pra sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas ficar chorando por você, choro, mas não Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Quem quer dançar comigo forró Amor, vou te deixar Mas não vou chorar Vai doer em mim Sempre que lembrar Todos os momentos que eu tive com você Ficarão pra sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas ficar chorando por você, choro, mas não Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer, eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer, eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Sopra até te esquecer Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Sopra até te esquecer Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Lindo demais! Gostaram da música? Obrigado.